Salve galera, vocês sabem o que é uma Game Gen? Bom, hoje é um vídeo diferente, não é um status news e eu vou apresentar a vocês a Copa do Mundo de Desenvolvimento de Jogos. Mas antes da gente começar a falar sobre o assunto, não se esqueçam, é claro, de deixar o seu like, se inscrevam no canal para quem ainda não é inscrito e ativem o botão do sininho. Então, bora lá falar de Game Gen Plus 2019. Então, nos dias 2 a 4 de agosto, tá pertíssimo, vai acontecer a terceira edição da maior Game Gen competitiva presencial do mundo, a Game Gen Plus 2019, que vai ter 34 cidades participantes, 8 países e 4 continentes. Mas afinal, o que são Game Gems? Bem, Game Gems são encontros de desenvolvedores de jogos com o objetivo de criar um jogo do zero em um curto período de tempo. Nessa Game Gen Plus 2019, o curto período de tempo que eu estou me referindo é de 48 horas. Vocês não ouviram errado, 48 horas para desenvolver um game do zero. Em uma Game Game, os participantes devem se dividir em equipes de desenvolvimento de 4 a 6 membros que vão competir desenvolvendo o melhor jogo dentro desse período. Depois disso, os participantes devem ter um bom poder de convencimento, porque eles vão ter que se apresentar diante de uma banca de jurados. Como eles vão ter pouco tempo para desenvolver o game, os participantes devem ter a habilidade de identificar uma ideia boa de uma ruim, porque focar demais em uma ideia que no final não vai servir para nada, com certeza será fatal. Você deve estar se perguntando como é possível criar um game em tão pouco tempo. Bem, isso é possível graças ao MVP, ou seja, Minimum Viable Product ou produto viável mínimo. O MVP, nada mais nada menos, é do que um produto que possui apenas as suas principais funcionalidades. O MVP, por exemplo, serve para testar uma demanda de mercado, ou seja, ver se alguém vai se interessar pelo seu produto. Outros produtos que a gente já tem hoje em dia, como por exemplo, Facebook, Instagram, eles nasceram como MVPs. Suas primeiras versões tinham apenas as suas funcionalidades centrais, o mínimo necessário para testar a ideia. Então, o segredo de um jogo ser desenvolvido tão rápido em uma Game Jam é porque ele possui apenas as principais funcionalidades e recursos necessários para se testar o conceito do jogo. Relembrando então, dos dias 2 a 4 de agosto, vai acontecer a primeira etapa do Game Jam Plus 2019, em 34 cidades, 8 países e 4 continentes. Sendo uma dessas cidades, a minha, aqui que é a cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. E vai ocorrer o evento ali no Oceantec, o Parque Científico e Tecnológico do Mar, na Avenida Itália, quilômetro 8. Para quem é daqui da cidade de Rio Grande, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês saberem como participar. Eu vou deixar o link da página do evento no Facebook. Ali vocês podem se informar de como participar do evento, como serão as etapas e também quem são os colaboradores desse evento. Que são a Oceantec, que é o Parque Científico e Tecnológico do Mar, o Centro de Ciências Computacionais da FURG, a Inovatio e Inovadora de Empresas da FURG, a DAC, que é da FURG também, e o pessoal da Shondaro, que são os nossos parceiros aqui, né? Que a gente até cobriu o evento que eles fizeram lá no Partage Shopping, aqui na cidade de Rio Grande também. Eu vou deixar aqui embaixo também o link com todas as cidades que vão estar participando desse evento. Pode ser que a sua cidade esteja nessa lista, como por exemplo Durban, Uberaba, Porto, Cochabamba, Patos de Minas, Porto Alegre, Teresina, Rio de Janeiro, Manaus, nossa, é muita cidade. São 34 cidades e pode ser sim que a sua esteja nessa lista. Pois bem, recado dado, links na descrição, eu vou continuar falando desse evento nos próximos dias com certeza e é claro que eu vou estar cobrindo esse evento lá no dia. Então curtam, se inscrevam e compartilhem. Nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live. É isso aí, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho